Sejam muitos bem-vindos à minha mansão de terra! É assim que eu pretendo? Bem-vindar vocês na minha mansão de terra quando ela estiver pronta! Porque no momento eu estou só no barraco, né? Vocês podem ver que eu estou numa bodega de um barraco terrível de terra, como vocês podem ver. Mas eu pretendo me mudar, em breve. Eu pretendo fazer uma mansão magnífica, gigante de terra para eu morar junto com o primeiro bloco de terra já quebrado na história da vida da mão case. Em mão durada, como vocês podem ver, porque eu cuido muito bem dos meus bloquinhos de terra. Mas para isso eu preciso trabalhar muito, né? Preciso trabalhar muito, preciso pegar muita terra. Então, antes do luxo e da maneira magnífica de se viver, nós temos que trabalhar duro e suar bastante para pegar muitas e muitas e muitas terras para poder fazer uma mansão incrível, incrível, incrívelmente grande de terra. Porque terra é o melhor bloco de terra! Cadê a mamãe? Cadê o papai e a mamãe? Esse é o bebê bloco de terra! Você está vivo? Está vivo. Você é o neném de terra! Ai, meu Deus! Eu nunca tive... Nem não, bloco de terra. Eu não tenho nem bloco de terra, meu Deus, meu filho. Você está abandonado? Cadê seus pais? Eu não sei. Ai, meu Deus! Eu tenho o bebê de terra abandonado, vivo! Meu filho, eu vou cuidar, eu prometo. Eu tenho experiência. Adota. Eu vou adotar, eu vou adotar. Adota! Eu adoto, eu adoto, eu vou, eu vou. Adota! Eu vou adotar! Adota! Eu vou adotar! Obrigado. Eu tenho experiência, longos anos de estudo com bloco de terra. Eu com certeza, definitivamente, irei te ajudar. Você vai me acompanhar em todas as minhas aventuras, em tudo que eu fizer. Não, não. Sim, sim. Em tudo, tem que ir para a faculdade. Para a faculdade, não. Você é um bebê? Eu quero virar um aquário. Você quer virar um aquário? Sim. Mas na terra, na água, vira lama. Mas é meu sonho. Tá bom, não, você pode realizar os seus sonhos. Eu vou te ensinar os perigos da vida. Isso se chama água. Não, você vai virar lama! Não, 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 não. Sai da água! Sai da água, menina! Não tá vindo sem nadar, não! Meu filho, meu filho, cadê meu filho? Meu filho! Tem que ter cuidado com criaturas perigosas do Minecraft. Eu avisei desde o princípio, falei para você ter cuidado da água, faz 3 minutos ali atrás. Mamãe tá ganhando. Mamãe tá ganhando o quê? Não é passear eu. Vamos passear. Nós temos que fazer coisas minecraftianas. Você vai me acompanhar em tudo, eu confio em você, meu filho. Nós temos que minerar. Minerar no Minecraft é importante, né? Vai lá. Para a gente ficar rico. Minerar, eu tô preso. Tá preso por quê? Cali, cali. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, meu filho. Nós temos que minerar. Oh, mineiro, diamante, meu filho! Eu adiante diamante! Olha o diamante, observa! Eu vou ver, eu vou ver o diamante. Isso, é, observe antes de eu pegá-lo. É o mineiro... Mas não! Terra. Terra é melhor. Cadê o diamante que tava ali, meu filho? Terra. Para quê? Você pegou o diamante que tava ali embaixo, meu filho? Não, virou transformar em terra. Foi o primeiro diamante que eu achei antes. Não, peraí! Deve me deixar descuro! Eu não tô vendo nada! Meu filho! Socorro! Eu tô enxergando nada. Oh, tô enxergando agora. Meu Deus, deixa eu preso aqui. Vem que menino safado, peraí. Minha nossa senhora, calma. Eu tô subindo aqui. Meu filho! Eu vou te perdoar dessa vez. Alô, meu filho? Meu filho, bota aqui. Meu filho, calma. Sei que é tudo. Não! Não me corta na lava. Olhe, olhe. Não, você queimou! Ah, desculpa. Eu vi você queimar o diamante. Não tem que queimar, não. Não é pra queimar um diamante. Não, tá bem. Não, se tem. Pacu. Ah, eu já tava vendo pacu. Nunca mais queime o diamante. Ai, quebrar! Ah, não, 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 tá aqui. Por favor. Meu Deus, eu sou muito jovem pra cuidar do filho. Eu preciso de ajuda. Ai, eu caí. Não, 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 eu caí não. Tá, 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 tudo bem. Tá, tudo bem. Meu filho, venha comigo. Eu preciso de ajuda. É muito difícil que era uma criança sozinha. Mãe, solteira? Isso é difícil. É difícil ser muito solteira. Eu preciso de ajuda. Eu tenho um amigo meu que mora aqui do lado. Ele com certeza pode me ajudar. É um grande amigo meu. Ele não é nada demais. É um herói. Que herói? O que você tá falando, meu? Você acabou. É um herói que salvou o mundo 27 mil vezes. Não, não existe isso de herói. Você é um herói. Não existe o herói. Não existe. Eu só tenho um amigo. Eu só tenho um amigo? Você não é meu filho. Meu filho, peraí, meu filho. Peraí. É o meu melhor amigo, entendeu? O meu melhor amigo. Meu Deus, eu sou herói. Jotinho. O Jotinho. Beleza, tá chegando. Eu tô com fome. Tá com fome, meu filho? Tá com fome? O que você come? É, não sei. Planta madeira adorada. Tá bom, eu vou encontrar. Ali atrás. Vai entrando na casa que o Jotinho é um cara legal. Ok, vamos lá. Ele é um bom amigo meu. Você conversa com ele. É o meu super amigo. Tá bom? Tá bom. Tome cuidado, meu filho. Vou pegar a sua comida. Ok, o que será que ele come? Eu acho que ele come planta, né? Quanta, planta, planta. Semente, semente. Será que semente funciona? Eu acho que semente dá. Deve comer semente. Opa, comer grama. Grama é isso. Ele deve comer grama. Não é possível. Nenê. Vou pegar isso aqui. Isso aqui, isso aqui. Pronto. Meu filho, tá tudo bem? Você tá votando? Meu filho. Ai, neném. Ai, meu Deus. Cadê o Jotinha? Não sei. Você tem certeza, meu filho, que você não sabe onde é que tá o Jotinha? Não sei. Ele demora. Você não sabe mesmo onde é que ele tá? Chega ele. Saiu correndo. Porque tem dois blocos de terno no carro. Não sei. Paguei sua comida. Você também. Grama. Tô começando a ficar preocupada. Ele tem corrido mesmo, viu? Pelo amor de Deus, meu melhor amigo Jotinha, meu filho. Venha. Venha, meu filho. Vamos embora. Olha. Eu vou lhe mostrar as coisas minecraftianas. Eu sei que você gosta... Meu Deus! Uma árvore colorida! Isso na minha casa vai ficar magnífico! Tô presto, mamãe. O que foi, meu filho? O que foi? Uma árvore colorida, meu filho. Eu achei uma árvore colorida. O que você tá fazendo? É melhor. Meu filho, não é assim. Olha, olha. Vem cá. Sempre tá no colo da mãe. Não, não, não. Olha, não faça isso, não. Meninos teimosos, né? Não, não, não! O que você tá fazendo? É melhor. Meu filho, daqui a pouco você transforma o mundo inteiro em terra. Daqui a pouco o mundo inteiro vira terra. Calma aí. Calma lá. Calma lá, olha. Não, vai dar um barão. Tá bom, tá bom. Olha, sem gritar com a mamãe. Tá? Tá gritando. Tá gritando comigo. Tá não. Tá gritando. É... É... Parou, parou, parou. Ó, isso é isso. Isso é isso. Entendeu? Isso é isso. Meu filho, você gosta tanto de terra. Eu acho que você vai adorar a minha casa. Você vai achar magnifique minha casa. Magnífico. Olha, você não deve tratar tudo como um bloco de terra. Por exemplo, você... Ai, o que você tá fazendo? Meu filho, o que você tá... Meu filho, para com isso. Meu filho, você tá batendo o que? Cavalo, o que é isso? Para com isso. Para. Para. Cavalo, fuja. Meu filho, o que você fez? Terra é melhor. Você não fez um cavalo de terra, né? Sim. É melhor você ir pra casa, meu filho. Vamos pra casa. Não olha... Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Meu Deus, meu filho. Eu não sabia que você ia fazer isso, não. Ok, minha casa. Meu filho, minha casa. Vem pra cá. Vai, mamãe. Terra é melhor, né? Terra é melhor. Essa é a minha casa. Você tem que ficar aqui dentro. Tá segurando. O que foi? Papai, mamãe. Papai, mamãe é onde? Papai, mamãe. Meu Deus, você me tinha que eu já como papai e mamãe. Não, tem que ir papai e mamãe. Seu pai e sua mãe? Eu sou papai e mamãe. Tem que ir em casa. Não, você vai morar com eles agora, entra. Vovô! Olha. Olha. Olha, não sou não. Você deve estar confundindo, meu filho. Meu filho, você está confundindo. Meu filho, o que você está fazendo? O que foi? Meu filho, você está voando. Você ganhou o seu poder. O que você está fazendo? O que você fez? Meu filho. Meu filho, o que você está fazendo? Cadê o papai e mamãe? Viraram terra. Mas você não era terra? Eles não eram terra. Eles morreram, viraram casa. Eles viraram casa, né? Mas eles não eram terra. Eles estavam bem. Cadê a minha casa, meu filho? Papai e mamãe. Você enterrou a minha casa, meu filho. O que foi? O que você está fazendo? Meu filho, você está transformando tudo em terra. Olhe. Olhe, menino. Olhe. Não lhe eduquei para você ser assim. Olhe. Calma. Eu vou acabar com tudo agora. Não vai acabar com tudo, não. Calma, hein? Calma, hein? Olha, eu sei que... Não, olhe. Eu sei que tem algo bom, mas você deve se controlar. Tá bom? Você não pode fazer esse tipo de coisa. Não, não, não. Meu filho. Meu filho, não. Não tem para que fazer isso. Não tem para que fazer essa maldade. Essa maldade divina. O que você está fazendo, meu filho? Meu filho. Terra é melhor. Eu sei que terra é melhor. Mas calma. Não tem para que essa agressividade toda. Eu não estou com tanto medo. Lu. Ainda bem que ele não pode virar um monstro gigante de terra. Vamos formar rio em água. Não. Vamos formar rio em terra. Meu filho, o que você está fazendo? Rio de amor. Rio vai virar terra. Rio vai virar terra. Meu filho, meu filho, não. Meu filho, para que? Eu quero fazer uma coisa dessa. Meu filho. Água. Água marincreptiana. Não. É, help me, não. Ok, meu filho. Ok, meu filho. Vem cá. Vem cá. Vai, meu filho. Entra aqui, vai. É aqui, ó. Aqui, local bom. Entra aqui, meu filho. É, entra. TNT é melhor. TNT é melhor. O que é isso, meu filho? Você se voltou. O que é esse cara me carregando? Quem é essa má influência? Joaquim? O que má influência é essa, meu filho? Você se voltou. Tem, tem, é melhor. O que é esse cara me levantando? Vem, quem é esse cara me levantando? Não, não, não. TNT com lava. Não, TNT com lava, não. TNT com lava, não. Não, meu filho, não. Ninguém é esse cara. Eu não quero vocês fofos. Não se informam com essas má influências. Sai de pé do meu filho. TNT com lava, Joaquim. TNT com lava. NÃO! Eu esqueci de ser mãe